Vou buscar. Eu vou ter mais relacionamento no coração de pé. Eu preciso mais curtir. Sou um homem totalmente vacinado. Você sabe aquela música, né, Dorado? A música tem uma pena de uma pele no meu peito, e tem uma pele no meu peito, e tem uma chamada de treinador, chega a uma idade de calçado, que não aparece uma flor, e do outro lado, que é grande a mão. Mentira. Verdade, adorei essa música. Que música é essa? Ai, de que é essa música? Não sei. Adorei, eu tô fazendo xixi nela, Dorado. Eu sabia, ó, tá quentita, não descansou, né? Tá quentita. Tá quentita. Tá quentita morto. É. Não é que tá bom. A vez que você tá fazendo o que tá cozido, era pra descansar. Você sabe, não é verdade? Não. Não, eu fazei uma de estômago. É, tipo, é. Mas não tá saindo a conta, assim, né? Verdade, eu gostei dessa música. É um ator dessa música. Eu não sei. Não sei se é motivo. É. De Chico Anísio. É, Chico Anísio. É, Chico Anísio. Não, de Chico Anísio, né? De Chico Anísio. Não sei se eu respondo. Mas Chico Anísio é uma coisa toda. De boa. Chico Anísio é um que mora e cienes que a gente tem na história do... Chico Anísio é um que mora e cienes que a gente tem na história do... Chico Anísio é um que mora e cienes que a gente tem na história do... Porque eu não tenho coração 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 Nunca vai abrir meu coração Pra mim, eu não tenho Não são cirurgiões Não são coronarianas Eu não tenho coração Quem você está comendo? Põe pra cacau um pão Ela disse que tinha por um pão Não, tá fazendo peixe lá Peixe? Cara, amanhã a gente Só tem coxa de galinha pra amanhã É Por isso mesmo Então eu não vou comer nada na festa Hã? E amanhã a gente faz Cara, só tinha um negocinho de peixe Entendeu? Amanhã muda Amanhã muda Eu lembro que a gente estava totalmente Dormindo Por isso que eu estou falando Por isso que eu estou falando Por isso que eu falei Se a gente toma leite A gente toma Nossa, laranja Tem um pacote de laranja Vai sobrar muita coisa É que a gente não sabe pra qual casa vai Então a gente não tem que ver Não pode desperdiçar que pode continuar nessa Ou vocês podem continuar naquela É Não se sabe Proteina de soja Não Também tem proteina de soja E as carnes lá pelas moelas da vida Não, a moela fez hoje Tem um fígado Ah, eu não gostei Eu adoro tudo Eu não gostei Eu não gostei Tem um... A... 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 A Maroca... Fez bolinho hoje Só tá... Vai terminar de... 5, 10 minutos tá pronto É... Eu podia me fazer por isso Tipo, eu tava com fome Esperar até a festa É... A gente chega com um trator É... Pô, a gente chega igual um trator Atropelando tudo, cara E aí depois fica vomitando Outro dia Ficar sem arco Não, ele fica na festa Na última festa eu fiquei assim De fazilado E o clima aliás Aliás, a gente falou que tem A gente falou que tem A gente não conseguiu A gente passou no dia seguinte, né Eu passei no dia seguinte Fiquei passando mal na hora da festa Não passei nada Tem que ver comigo Michel Vai treinar? Vou Então, eu vou comer Aí eu... Aí vai me secando Aí eu vou botar a roupa E vou te chamar É, tá banho Eu vou botar a roupa E eu vou começar a fingir o meu sonho Tá, eu vou comer Aí eu vou pra lá Tá, eu vou treinar Fala o treinou aí, Michel Eu fiz o treinado também Ah, tá Eu fiz o treinado Eu fiz o treinado também É, eu fiz o treinado também É, eu fiz o treinado também É, eu fiz o treinado também Olha ele Sai um filho Vamos, Fernando, primeiro O que é que eu tenho? Eu fiz o treinado também Eu fiz o treinado também Eu fiz o treinado também É, eu fiz o treinado também Eu vou montar as ruas Eu esqueci de dizer, eu acho que hoje a festa é a festa da Reboleixo. Ia ser animal. Parangolé. Ia ser massa aquele vinhete aqui pra encher sua patrinha aí. Olha isso. Tá falando mal, né? Pra que, né? Basta recitar a poesinha, tá bom? Não, nada. Eu tô falando mal. Eu tô falando mal. Ele é muito grande. Ele é enorme. A Maroca, a Maroca. O tamanho não é documento. O tamanho mora a queda. Olha que tamanho é documento sim, em algumas circunstâncias. Pitbulls melhores são os bem pequenininhos e magrinhos. Pitbulls. A minha amiga tem uma Pitbull, a Mel. Ela é magrinha e pequena. Caraca. Se tivesse medo de homem feio e tamanho dele... Ela é doce, doce, doce. Mas é porque ela é rápida. É porque ela é ágil. Você pega a bolinha, você levanta assim, ó. Coloca ela aqui em cima. Ela dá mortal na vida, assim. Meu, ela é sensacional. De quem é esse que tá ali? Pega aquele ali, Maroca. É da gente isso aí. Pega aí. É Reboleixo. Tipo, use melhor a cabeça feio e magrinho. Com a cabeça grande, mas feio e magrinho. São os mais animófobos. Tchau. 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 O que é isso?